A Inside Cosmetics, sempre inovando no mercado sensual, pioneira em velas beijáveis, traz em sua linha velas a base de manteigas e óleos vegetais, que ajudam a criar um ambiente romântico e atrativo. Além de seus incríveis sabores, uva, tutti-frutti, chocolate, morango com champanhe, limão e amarula, ela não queima a pele, pois não é feita de parafina. Saiba mais sobre toda a nossa linha beijável no site www.insidecosmetics.com.br. Inside Cosmetics, deliciosas sensações.